Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer mais uma gameplay. Vou jogar um joguinho Punisher, Justiceiro, Frank Castle. Esse joguinho aqui é do Nintendo, do Nintendinho. E a gente jogava aí nos anos 90. Esse jogo é muito legal. Um dos meus preferidos aí. Belezinha. A história do Justiceiro todo mundo já conhece. E foi injustiçado, mataram a família e tudo. E ele saiu aí, fazendo justiça com as próprias mãos. Na verdade ele fazia com as armas. Vamos escolher aqui qual chefão que a gente vai enfrentar. E a fase dele. Vou pegar esse primeiro aqui. Ele foi preso. Mas está fora de controle. Dominou ali a cadeia. Então a gente vai lá. Belezinha. Primeira fase aí. É um joguinho de tiro. Jogo de mira estilo cabal. Os gráficos são bem bacanas, né? A munição aqui é limitada. A gente tem uma metralhadora padrão. Mais os itens que a gente vai colhendo no meio do caminho. Aqui dali é a energia. Agora que eu estou jogando, que eu lembrei que eu sou ruim pra caramba nesse jogo. Mas a gente vai pelo menos brincar aí pra mostrar como o jogo é se divertir. Aqui ele está dando uma dica que tem uma citação de bônus do metrô. O bom é conhecer as telas do jogo, porque tem bônus espalhado em tudo que é lugar. Mas se você ficar atirando e procurando bônus, você vai acabar gastando suas balas e depois vai ficar bem ruim. É muito difícil jogar esse jogo sem ser atingido. Até porque você tem que controlar a mira e o direcional com o mesmo comando. Tô sendo fuzilado aqui. Tô sendo fuzilado aqui. Eita! Soltei a granada, não adiantou nada. Esse jogo parece ser simples, né? De fazer no alegro. O problema sempre é a arte. Saxofonista. Evitar de atingir ele, porque ele é inocente, né? Bom, só vou jogar um pouquinho aqui. Pra ver até onde eu chego. Tem quatro granadas. A metralhadora tá acabando. Estamos chegando aqui no presídio. Ao vivo. A metralhadora tá acabando. 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 Tem duas subfases Mais o chefão A gente passou a primeira Vamos agora para a segunda Bom, agora a gente está dentro No presídio Vamos agora metralhadora eita, agora ficou difícil vidas extras escondidas o jornal dá dicas aí de como jogar uma vida extra eita nem sei se eu peguei o colete perdi acabou as balas a gente fica só com um chininho normal ganhei mais peguei vantagem no mundo de bônus avance para... eita 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 a granada aqui energia rápido quase acabou a bala de novo agora acho que já era eita 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 acho que não é assim não eita 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 e e e consegui escapar eita 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 e o que é outro guerreiro procurando tua punição pra entrada ali vamos dá pra ver que os tiros ficam um pouco mais rápido conforme você vai passando de fase tiro deles né todo mundo aqui é bandido guarda isso o 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 estágio completo 135 115 matei bastante 85% hitman o pistoleiro né o atirador sei lá o 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